Senhoras e senhores da turma de 2003, filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Mas pode crer, daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos e perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia Quantas, tantas alternativas se escancaravam à sua frente. E como você realmente estava com tudo em cima. Você não está gordo ou gorda. Não se preocupe com o futuro. Ou então preocupe-se se quiser. Mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chicletes para tentar resolver uma equação de álcea. As encrencas de verdade de sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada E te pegam no ponto fraco às quatro da tarde de uma terça-feira mordorrenta. Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Cante Não seja leviano com o coração dos outros. Não ature gente de coração leviano. Use fio dental. Não perca tempo com inveja. Às vezes está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que receberam. Esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine. Guarda as antigas cartas de amor. Jogue fora os extratos bancários velhos. Estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não. Talvez tenha filhos, talvez não. Talvez se divorcie aos 40. Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante. Faça o que fizer. Faça o que fizer. Não se auto-congratule demais. Nem seja severo demais com você. As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo. É assim pra todo mundo. É assim pra todo mundo. Desfrute de seu corpo. Use-o de toda maneira que puder mesmo. Não tenha medo de seu corpo. Não tenha medo de seu corpo ou do que as outras pessoas possam achar dele. É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Dança. Mesmo que não tenha onde além de seu próprio quarto. Leia as instruções. Mesmo que não vá segui-las depois. Não leia revistas de beleza. Elas só vão fazer você se achar feio. Eu sei que você está auto-congratando mas eu vou esperar para você. Realmente eu vou esperar para você Eu sei que você está hurtتي And I'll be there just helping you out Whenever I can Dedique-se a conhecer os seus pais É impossível prever quando eles terão ido embora de vez Seja legal com seus irmãos Eles são a melhor ponte com o seu passado E possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro Entenda que amigos vão e vêm Mas nunca abra mão de uns poucos e bons Esforce-se de verdade pra diminuir as distâncias geográficas e destilos de vida Porque quanto mais velho você ficar Mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem More uma vez em Nova York Mas vá embora antes de endurecer More uma vez no Havaí Mas se mande antes de amolecer Viaje Aceite certas verdades inescapáveis Os preços vão subir Os políticos vão saracutear Você também vai envelhecer E quando isso acontecer Você vai fantasiar que quando era jovem os preços eram razoáveis Os políticos eram decentes E as crianças respeitavam os mais velhos Respeite os mais velhos E não espere que ninguém segure a sua barra Talvez você arrume uma boa aposentadoria privada Talvez case com um bom partido Mas não esqueça que um dos dois pode de repente acabar Não mexa demais nos cabelos Se não quando você chegar aos 40 vai aparentar 85 Cuidado com os conselhos que comprar Mas seja paciente com aqueles que os oferecem Conselho é uma forma de nostalgia Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo Esfregá-lo Repintar as partes feias E reciclar tudo por mais do que vale Mas no filtro solar Acredite Brother and sister together we'll make it through Someday a spirit will take you and guide your face I know you've been hurting But I've been waiting to be there for you And I'll be there just helping you out Whenever I can Everybody's free Everybody's free Everybody's free Everybody's free Everybody's free Obrigado.